Fala, galera! Passando aqui no começo do vídeo pra avisar que as vagas pro 14º BPM estão abertas. Vale lembrar que o Batalhão é independente de qualquer cidade e priorizamos o RP do Rio de Janeiro. Mas caso entremos em uma cidade de outro tema, apenas nos adaptamos à cidade. O link pro Discord do Batalhão está na descrição do vídeo. Caralho! Aí, Pereira, eu tô for operacional aqui, hein, viado? Cara, escondidinho aqui, ó, no bagulho, ó. O quê? É. Ah, porque tu não tá aqui. Mala, que eu tô aqui, ó, escondidinho. O cara passou... Mas eu, cara, o Madriga é maluco, cara. Drrral. Foda-se. Não, não é que é maluco não, mano, que o cara é porra. Porra. Eu clipei! Eu clipei! Eu clipei! A gente lá no suporte, lá... Só tinha eu. Aí entrou mais gente, eles puxaram. Ué, eles não me puxaram. Prioridade, né? Você não é prioridade. Desde quando que eu não sou prioridade? Desde sempre. Desde sempre agora. Não, eu não tirei a prioridade. Rapaz, 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 se eu te contar que o oficial superior acabou de sair na base imóvel, dá apoio. Apoio não. Assumi a joalheria, você bota a festa. Eu não tanquei isso, eu só não falei nada porque na hora do carro eu vi não pode falar nada, senão chega o bacana. Porra é essa que a base imóvel vai pra joalheria. É, tem um polícia lá dentro. Puta que pariu. Da QTA, o polícia sumiu. Agora tem outro na barragem. Ih, da QTA de novo, sumiu de novo, meu Deus. Tá sumindo a polícia, senhores. Fodeu. Caralho, irmão. Sumiu dois polícias em favela. Aí deu ruim. Deixa os caras, ué, gente. Deixa os caras. Tá igual um pagodeiro. Tá igual o Michael Jackson. Tá igual o Michael Jackson brasileiro. Amanhã eu vou ter que ir na corredoria, mano. Vou fazer o sumimento. O que que cê fez? Não, tá ligado pra mim, né? Tá. Vai fazendo bosta pra caralho aí. A polícia tirou em mim. Bom, o lado bom desse do CAV é que você tá no céu. E até onde eu sei, corredoria, o PDO não tem aeronave. Então, tamo livre. Corre, corre. Não, se imagina, mano. A borda aí, é R. Desce o helicóptero e bota a mão na cabeça. Pô, o teu bagulho lá do... Que tu passou do áudio do helicóptero, não funciona mais, não. Fui mandar pro moleque que... Meu Deus, que ele é um idiota. Ué. Tem que ser o retardado do Matheus, velho. Eu cliquei em X, sem querer. Meu Deus. Abaixa, 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 abaixa. Puta, que... Nossa. Mano, onde você foi? Eu tô no poste. Ele bateu no poste em algum lugar. Eu tô no poste. Que? Que? Você dá uma foto disso? Caralho, irmão. Calma aí, deixa eu colocar a câmera. Caralho, meu cara. Sobe um pouquinho. Boa, né? Calma aí, deixa eu sair a ocorrência. Deixa eu sair a ocorrência. Caralho, irmão. Caralho, eu desembarco em tático, viado. Vai ser meio difícil. Vai daí, sai daí. Mano, esse totó vai ser difícil de ser dado, viu? Quer ver essa porra cair na gente se fodei também com ele? Não, não. Cuidado. Sai daí, soldado, porra. Praga, praga, praga. Isso, assim mesmo. Aí, o Ferreira usa a mente, mano. Quase. Por isso, você entrou com o Águia, moleque. É fora. Pit fantasma, vai. Pronto, fomos embora. Ah, não foi. Ah, me deu até medo de cá. Ih, foi. Boa, Ferreira. Pô, é isso, caralho. Eu tô feliz. Opa, galera. Bom, passando aqui no meio do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e deixarem um comentário aí sobre o que vocês estão achando do vídeo. Quer bem, mezerra? Pode. Se eu puder ir deslocar aqui a mecânica perto de ali, por mesmo falando que sua conta aqui tá alta, o senhor já está metendo calote. Ah, não. Ah, não, cara. Ele não meteu ela. Caralho, irmão. Que porra é essa, cara? O que você tá modulando aí, por aí, por aí? O que você tá modulando aí, por aí, por aí? Coronel Lamento. Ô, Coronel. Tudo bem com o senhor? Coronel, o seguinte. Ah, nós chamamos o cara de caloteiro. Ele falou que é seu. Caloteiro. Positivo, comando. Daqui a pouco a gente dá uma passada pra verificar. Comando, se o senhor consegue dar um apoio pra gente aqui lá no Mega Mall? Mais infestação, né? Aí, de subterrante essa daqui, assim, na APM? Daí? Ah, cadê, cadê? É um quadrado. Mais um triângulo. Caralho! Quadrado, filho! Triângulo! Caralho, filho! Vamos voltar pro... Caralho! Vamos voltar pro pré-maternal, viado. Caralho! Triângulo! Quadrado! Caralho! Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo. Caralho, filho! Quadrado! Deixa baixo! Caralho, subterrante é quadrado, filho! Ah, não! Vou dar uma alt-f10 aqui. Coisa que, mano... De longe, não sou isso. Tem que ter mão de PM, mão macia, tá ligado? Mão de PM. Mano, não sei por que PM tem mão macia. Que papo é esse, cara? O PM já te acariciou? Eu ia até montar uma TMSP, só que eu falei... Já tem muita cidade, tá ligado? Saturno... É... Cometa, tá tipo... Tá tudo... Nossa, o nome é bem característico. Já... Eu já sei que é Zap só pelo desnome. Mas são... É... Cidade tem muito randola. Saturno? Tá, como é o Saturno? O Saturno não tem nada. Não, não. O Saturno não tem nada. Eu tenho certeza. Eu não preciso nem ver a cidade. Eu tenho certeza de três coisas. Primeiro, a PMR usa código Q. Segundo, eles com certeza não usam farda administrativa pro alto comando. E provavelmente usa a boina. E terceiro, eles colocam o uniforme de aluno oficial pra recruta. Que não existe isso na PMR. Certeza. Eu não preciso nem ver a cidade pra saber disso. Cara, eu não concordo. Fora que devem usar o... O braçal do BPFER pra alguma coisa maluca que eles inventam. Que eu não sei o que é. Gente, eu posso falar uma coisa? Eu posso falar uma coisa aqui, gente? Fala aí. Se... Se isso que é ser da PMR, eu não sei nem o que é ser polícia. Por quê? Porque tudo que eu aprendi, literalmente, tudo isso que eu te falei. Tudo isso, na verdade, tudo isso que você falou. Ah, não, cara. Meu Deus, cara. Os caras tão ensinando o bagulho. Cara, isso não existe, cara. Isso é o bagulho mais zap do planeta. Mano, se você pega um polícia aqui do RJ e tu mostra isso pra ele, caralho. Eu não sei o que o cara vai pensar. Ele vai querer matar o cidadão que tá passando isso pros outros, cara. Que isso é totalmente errado. Meu Deus. Ok.